Só um teste, diretamente da zona leste, eu pensei Aê DJ Pablo RB, dando tiro na concorrente Eu desejo a todos um feliz Natal Taca peru, taca peru, taca peru da sadia No Natal toma peru, ano novo toma peru No Natal toma peru, ano novo toma peru Taca peru, taca peru, taca peru da sadia No Natal toma peru, ano novo toma peru Taca peru, taca peru da sadia Taca peru, taca peru, taca peru, taca peru Taca peru, taca peru, taca peru, taca peru Taca peru, taca peru, taca peru, taca peru, taca peru Aqui quem está falando é o Papai Noel, eu desejo a todos um Feliz Natal! Takapiru, takapiru, takapi, takapiru da sadia Takapiru, takapiru, takapi, takapiru da sadia No Natal toma piru, Ano Novo toma piru Takapiru, takapiru, takapiru da sadia Takapiru, takapiru, takapiru da sadia 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 Com o rei natal E aí, Gigi Papo Aibê Olha que é da hora Pega aspirar Depois ligar na fora E aí, Gigi Papo Aibê Lá não tira, não tô correndo E aí, Gigi Papo Aibê